Estou no mercado aqui, mario, irmãos de sal e vem de fruta Tu sabes que é mesmo assim? Eu sou o filho da puta Cada vez que eu faço isso, eu sou o tipo de óleo de açúcar Não é pizza de açúcar, eu não faço o soundcheck Tu sabes que é mesmo assim? Eu não sou o DamaBet Eu sou mais DamaFet, eu sou mais DamaFlow Eu estou brincado, sempre vivo a suplicar-se pela flow Eu não sou TPI, o banho nem faço dala Eu sou mais tipo chulaz, rhyme chute da bala Eu estou aqui com as minhas, é meu a pin-off Tu sabes que é mesmo assim? Eu sou o crack ou o flow de sol Minhas não sabem o que é o Bob, está ali ao lado Até não vou te explicar, já está explicado Só já vê o Rata, já vê o Sadar Agora vê o Scratch, já conhece o Nobaz Desde 97, desde o Valente Eu tenho as minhas cartas, cheque o Aquiment Lá adentro, em cima, na rima Eu sou o Picasso do Cristal, obra-prima Toma a minha perna, eu não estou no corpo Eu sou vivo-train, eu sou vivo-morto Eu sou morto-vito, mas não sou vampiro E eu estou maluco quando o alto não te viro E a mãe liga-me sobre a fria, boi, tira Só tem vinho-train, é mesmo assim que eu faço com afim Eu sou o F-5, eu comprei afim Quando eu faço isto, eu sou preto, eu não tenho cabelo comprido Mas sou Cristo, Jesus ressuscito, crucificado E se eu for fritar, já está flé acelerado Eu vou próximo lá, não estou a vir improvisado Não era só tipo um chaval Tinha 10 anos, tinha 10 manos Eu quero 10 álbuns, tenho 10 planos Então agora espera, é assim que eu faço Um, dois, três, até calar-te Ele vem com o fato, eu venho com o tranquilo Isto é mesmo assim que eu faço, bem, eu não desfilo Eu não sou modelo, isto é como vê-lo Mas eu vejo a dor, merecê-lo Tens que merecê-lo, quando quiseres fazê-lo Subir ao palco como o seu strike, também fazê-lo Ao percebê-lo, este preto é Por é assim eu faço isto com o meu jump-head Como se fosse africano Eu vou brincar com o meu humano E é um sagaz, sagaz, assassino E no freestyle sou capaz e domingo Eu vou voltar amanhã e amanhã rindo Ou então fiquem com o assassino Yeah, yeah!